Eu deixo ela participar de novo. Você quer aparecer aqui. Você vai parar aqui. Vai segurar o balão aqui nos pés. Agora eu olho em todos vocês. Vamos mentalizar o ar, as frisas, os passarinhos voando, as coisas mais jovens. Vou dar mais uma chance. Vou te dar mais uma chance. Mais uma vez, gente. O céu, os passarinhos voando, a brisa marginal. Deixa eu ver se eu pegar aqui. O céu, os passarinhos voando. Não se esqueça de colocar a bola. A bola de segurada, a bola de segurada. Pois é. Sim, vamos lá. É o balão de novo! Não tem aquele balão de novo! Não tem aquele balão de novo! O céu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso?